Você sabe que a tendência hoje na educação é que a tecnologia entre mais, o pessoal use mais tecnologia. Então está havendo um movimento no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, de trazer tecnologia para a sala de aula. E aí eu tenho alertado nas minhas palestras para uma coisa que está acontecendo, que é assim, a gente tem que prestar atenção, senão vai engolir o que está acontecendo. Que é assim, por exemplo, você vai fazer uma graduação, uma pós, vai fazer um curso, chega um professor lá, abre o notebook, liga no Datashow e mostra uma sessão de PowerPoint. Então uma imagem atrás da outra, você precisa copiar as frases lá do slide, e o professor não entrega o slide, não manda os slides para o aluno, porque ele vem com o discurso assim, não, isso aqui é propriedade minha, isso aqui é meu, fui eu que fiz. Mas, cara, você quer que o aluno aprenda e aquilo ali é importante? Dê para ele, porque a aprendizagem vai além daquele slide. Bom, mas isso é só para dizer o seguinte, aí é terminar a aula, os alunos copiaram, e se o professor tivesse dado a aula enchendo o quadro negro com giz, os alunos teriam copiado a mesma coisa. Então, em relação ao aluno, não houve nenhuma diferença, o uso da tecnologia, não houve. O que essa tecnologia fez foi facilitar o trabalho do professor, do ensino. Por quê? Porque agora ele pega o notebook, o Datashow, e vai lá para outra sala e projeta os mesmos slides. Ajudou o professor. Mas o aluno, não. O aluno continua fazendo o trabalho de cópia, ou de memorização, ou de qualquer outra coisa. Então, eu tenho falado muito isso, de que a gente tem que ter cuidado que a tecnologia, ela precisa estar a serviço do ensino e aprendizagem. Nesse caso que eu mostrei, que eu falei agora, a tecnologia está a serviço do ensino. Só do ensino. Só do ensino. Ponto final, acabou. Então, qual é a tecnologia que está a serviço da aprendizagem? É essa que a gente precisa. E nós não estamos tendo. A gente vê propaganda de softwares, de tablet, não sei o quê e tal, mas está ajudando o ensino, não está ajudando de verdade a aprendizagem. O aluno continua numa postura, que em psicologia a gente chama de postura passivo aceitante. Ele aceita o que o professor está dizendo, aceita o que o software diz, aceita o que a internet fala e copia e apresenta esse trabalho. Cara, não desenvolveu criatividade, o aluno não produziu, não inventou, não criou, não fez absolutamente nada. Ele continua ali nessa posição passiva. Então, essa onda de estamos usando tecnologia em sala de aula, pode ser uma grande mentira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.